Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de chamada da novela Oração Indomável, aqui no canal Novelas e Cia. Nesta terça, teremos fortes emoções na novela. Eu sou um pouco generosa e não se comove com a desgraça de um inocente. Olha quem fala, eu era muito inocente quando você me enganou e ninguém se comoveu com isso. Não pense que vai sentir alguma satisfação arruinando a minha cunhada e o meu irmão. Ah, mas eu já estou sentindo isso. E não tema pelo seu dinheiro, eu vou devolver até o último centavo, como eu já te disse. Saindo do cassino, eu não sei como você vai conseguir trabalho na Ilha Dourada. E se sair da ilha, você não vai poder pagar suas dívidas. E eu não vou permitir que a minha filha cresça num ambiente imoral e sem respeito. O que você quer dizer com isso? Que vou ficar com ela. Não, 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 você está louco, você não pode ficar com ela. O que tem dentro do vestido é o que vale. É o que eu estou querendo dizer, tem toda razão. Eu, pelo menos, gostava mais da Maricruz vestida com trapos do que essa Maria Alessandra vestida com seda e peles. Mentiroso, mentiroso. Coração indomável. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais.